A reforma eleitoral está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados desta terça-feira. O texto que será votado tem muitas alterações. Trata sobre coligação, eleição presidencial, fidelidade partidária, incorporação de partidos. Sobre coligações, permite a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais, deputados e vereadores, a partir de 2022. Fidelidade partidária, prevê perda do mandato em caso de desfiliação, exceto quando o partido concordar, ou hipótese de justa causa estipulada por lei. Para fins de distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, a proposta prevê a contagem em dobro dos votos a candidatas e negros para a Câmara dos Deputados. Não há alteração para a eleição presidencial. Desempenho nas urnas, o acesso ao fundo partidário e à propaganda no rádio e na TV. Terão acesso os partidos que tenham ao menos cinco senadores. Posse do presidente e governadores deixa de ser no dia 1º de janeiro e passa para os dias 5 e 6, respectivamente, do mesmo mês. A pressa para aprovar a reforma tem um motivo. Para que as mudanças possam valer para as eleições do ano que vem, a proposta precisa ser votada em dois turnos no Senado. E isso precisa ocorrer até outubro, ou seja, um ano antes das eleições do ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí